Atendendo a pedidos, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz a geleia de framboesa. Vamos lá? Ó, aqui eu tenho uma caixinha de framboesa e eu vou medir. Tem 200 gramas, mas eu quero saber a medida, né? Ó, então deu o copo certinho. É esse copo que eu vou usar de medida. Eu vou usar a mesma medida de açúcar, tá vendo? Agora eu ponho uma pitadinha de sal e uma colherzinha de chá de vinagre. Pode ser de maçã, qualquer vinagre. Aí eu misturo muito bem, leva ao micro-ondas. Dois minutos pra cada 100 gramas. Então vão ser quatro minutos no micro-ondas, tá bom? Numa vasilha alta, tá gente? Se não derrama. Então vamos lá, ó, como é que fica. Olha como é que ficou, tá vendo? Se não fosse uma vasilha alta, teria derramado, vê? Ó. Ela fica assim, líquida. Mas quando ela esfriar, ela vai engrossar, tá? A gente pensa que não deu certo, mas dá sim. E dependendo do micro-ondas, você pode deixar um pouquinho mais. O meu quatro minutos foi o suficiente, tá vendo? O que eu uso como referência é quando sobe, assim, ó, nas laterais. Agora eu ponho numa vasilhinha e dou uma mexidinha pra levar na geladeira. Ó como é que ficou. Tá vendo? Olha que delícia. Ela fica num ponto certinho, ó, tá vendo? Usa como cobertura de bolo, pra passar no pão, na bolacha. Recheio de bolo fica maravilhoso, torta. Da maneira que você quiser usar essa geleia, é uma delícia. É muito bom, gente. Bom demais, olha. Ela não fica muito doce. Ela tem uma acidez própria da fruta, né? Então, qualquer frutinha que você tiver aí, é o mesmo processo, tá? Você viu como é facinho? Faz, gente. Faz essa geleinha e vende. Você vai ganhar um dinheirinho maravilhoso. Então, e essa geleinha se aplica a morango, a amora, tá bom? Todas essas frutinhas ácidas, você pode fazer que dá certo. Gente, não se esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá bom? Pra você estar sempre em dia, né? Com as nossas receitinhas. Manda seus comentários. Eu quero saber onde chegou essa geleia deliciosa de framboesa, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.